Oi e aí pessoal do canal do Pim Pouco dos cartões com mais um vídeo é cheguei agora aqui no Ajezerro é pessoal quem tá sentindo desse cartão aí tá provando ou não tá pessoal como é que tá a situação desse cartão a parte esses dias para cá se você tá sentando um dedo aqui passa dois três dias em análise e volta para a tela inicial esse aqui foi do Edilson que eu fiz inclusive já fiz dois vídeos com essa conta pessoal e eu peço limite fica três dias em análise e volta para tela inicial novo veja aqui o cartão né eu vou pedir o cartão você vê aqui de novo eu já pedi duas vezes já fica em análise chega o e-mail e volta para aqui de novo pessoal olha aí ó o Ajezerro pessoal é tem pessoa que abre essa conta quando vai abrir aparece só o cartão de débito aí aqui ó tem débito e crédito é só funcionar se você aqui tem interesse já parece o limite aí pré-aprovado né cartão múltiplo de crédito e débito use seu limite pré-aprovado o saldo da conta em compra online em loja física para você ter uma ideia pessoal já pedi duas vezes cartão e a manteiga derrete vou pedir para terceira vez e se agora não for eu não vou pedir mais não eu já falei mas mesmo para é de isso aqui né eu já fiz cartão cartão para ele já duas vezes três vezes com essa que eu pedi o cartão e a manteiga derrete direto volta para a tela inicial inclusive eu tenho vídeo já gravado eu vou dar um ponto aqui outro já o pessoal e agora pede para escolher o dia do vencimento vou colocar dia 28 né ficou porque ele mandou botar outra vez 28 dá um pau de voto já e pronto pessoal veja só essa é a terceira vez que eu pedi aqui coloquei o e-mail ali né confirmei o e-mail quando é confirmei o endereço e o cartão já tá aqui ó cartão de crédito e débito solicitado com sucesso pronto o seu pedido está sendo processado em breve vamos te avisar o resultado daí é só aguardar aqui pessoal passa dois três dias e volta para a mesma página inicial né eu vou botar aqui ó tá vendo aí eu vou botar gostei né para ver se a prova não é manteiga derrete aqui vai para lá para pré-história pessoal aí a coisa se eu for aqui em cartão vai tá em análise quer ver ó repare só viu tem pouco dos cartões mostrando ao vivo aí ó pedido em análise aqui recebem as informações fique tranquilo e vamos te notificar e analisar pronto passa três quatro dias daqui a aqui é três dias volta para a página inicial de novo para pedir de novo cartão se pedir de novo eu não vou mais não uma amarela manteiga derrete porque três vezes a coisa pedi pessoal com essa e não tem jeito não vai não eu chego o e-mail aqui de que vai chegar o cartão e volta para pedir o cartão aqui nem chega cartão e os que então tá aí preso né tem que ir para provado aí é disso já tá o cabelo arrepiado de esperar para esse cartão e nunca é aprovado né pessoal vai para análise passar dois três dias e a manteiga derrete tomara que agora de certo né essa foi pela terceira vez que eu pedi o cartão eu vejo tem empréstimo acho que não tem ainda empréstimo a país aplicativo tem dia que tá um horror viu tem dia que tá bom hoje hoje tá bom tá vendo aí pessoal o agizeiro né e o meu tá normal o meu depois que eu fiz o meu nunca mais deu erro não mas esse daqui dele tá difícil esse tarde é difícil demais a coisa tá zero não tenho certeza porque eu não tenho dinheiro na conta não né eu sei que eu peço o cartão vai para análise e volta para a tela inicial para pedir de novo essa é a terceira vez que eu pedi o cartão do ag zero valeu pessoal convite aqui do pipoco para para você acertar o dedo aí caso queira acertar o dedo dessa conta aí será que tá aprovando ainda pessoal ou a manteiga derreteu valeu Brasil e até o próximo vídeo se inscreva-te você nenhum é o pipoco mais atualizado do Brasil sempre aqui no ag zero valeu Brasil e aí o o o o